Música Noite de sexta-feira, a equipe da Força Tática do 15º Batalhão No comando do Cabo Ferreira Acabou fazendo a apresentação na Delegacia Regional de Polícia Civil De dois homens Um acabou sendo identificado pelo nome de Luiz Já o outro de Adalberto Natural da cidade de Santa Inês Segundo as informações, eles são suspeitos de participação No tráfico de drogas na área do posto Paizão E também de promover baderna no estabelecimento A gente vai acompanhar nesse momento a apresentação dos dois Na noite de sexta-feira, aqui em Bacabal Eles acabaram sendo localizados ali no posto Paizão A gente vai aqui obter mais força O que você tem a dizer a respeito dessa situação aí? O que o senhor tem a dizer a respeito dessa situação aí? Participação no tráfico aí A gente vai conversar com eles aqui Nesse momento sendo apresentado Nossa equipe vai tentar obter mais detalhes a respeito de tudo isso O que você tem a dizer a respeito dessa situação aí? Nada não, eu sou trabalhador Você tem envolvimento com o tráfico de drogas? Eu não, senhor E a polícia te prendeu por quê? Rapaz, só que eu tava com ele aí Hã? Você acabaram relatando aí que é envolvimento no drogas? Eu trabalho com ele aí Eu trabalho com ele vendendo produto Produto, que tipo de produto? Um produto de limpeza, limpando assim o chão Ah, aquela limpeza lá, né? É Aquelas pastas, né? É, não, produto mesmo que a gente faz E por que chegou essa informação que você estava com drogas Envolvimento com o tráfico, ali na área do português? Não, não é tráfico não Nós somos só usuários, senhor Ah, entendi Usuário de quê? De que usuário? Pra nós fumar nossa droguinha mesmo Mas nós trabalhamos todo dia, é Só maconha? Não Rapaz, mas ali tem muita, homem Não, mas eu não tenho daqui tanto, não É, né? Como é teu nome, filho? Luiz Tu mora aqui em Macabal, Luiz? Moro lá do lado, lá do lado Pô, os pais vão lá no Cidade da Dona Dilma Ah, tu mora ali no Cid, né? Eu, Luiz, quer dizer que você está só fumando uma maconhazinha de boa? Só usuário, não tem nada a ver com o tráfico? Nada, nada, eu trabalho todo dia Como é o nome do teu patrão aqui? Hum? O nome dele? Eu não sei o nome dele, não Como é que tu trabalha com ele? Tu não sabe o nome dele? Tu trabalha com ele Eu sou o meu nome do Negão Negão, né? Então tá aqui o Luiz Tá bom, sendo apresentado aqui o Luiz A gente vai conversar com outro envolvido Nessa situação, a gente vai tentar Mas que situação é essa aí? Fala pra gente Não tem mais nada a falar não O que eu tinha que falar eu já falei já O Luiz disse que vocês são só usuários É verdade isso aí? É verdade E essa informação de tráfico de drogas? O que que você quer dizer? Pode puxar minha ficha Eu não tenho nada com tráfico não Eu sou só usuário só O seu trabalho? Todo dia Lá dentro do meu carro Tá lá os produtos que eu trabalho É, né? Tá meu material, roupa suja Meu balde que eu faço meus produtos E esses papelotes ali Que acabaram sendo Só que foi o que nós compramos pra usar Só pra usar? É O senhor comprou onde foi? A 13 dela A 13 dela Trabalho com produto de limpeza, né? Limpeza, isso Tu mora ali na do posto Paizão também, Luiz? Não, senhor Eu só trabalho e durmo lá Encosto lá, porque pode ter a cara Eu durmo lá O senhor conhece o Luiz aí, da onde? Ele mora ali no posto, ali do lado Todo mundo conhece ele no posto Conhece ele lá Ele trabalha lavando caminhão Roda de caminhão E tu chamou ele pra trabalhar contigo ainda? Não, ele tava lá Fica lá do lado Lá na borracharia Onde eu fico lá dormindo Ele fica lá direto Lá sentado por lá Ele disse que tava trabalhando com o senhor É, ele tava hoje, ele foi Mas eu trabalhava, vendia Mas tu usa droga com ele ultimamente, assim? Ou foi só hoje? Não, só foi hoje Nós tínhamos hoje Só hoje E teu nome é como? Teu apelido é Negão O que ele falou? Teu nome? Adalberto Adalberto Qual cidade é Adalberto? A gente conversou aqui com o Aldo Alberto Segundo as informações Ele é da cidade de Santo Inês A nossa equipe vai mostrando aqui Acompanha aqui, Eric Souza Acabou sendo localizado aqui Todo esse material Entorpecente Aqui também Crack, né? A Pedra da Morte O cachimbo Aqui todo esse material Que acabou sendo localizado Inclusive aqui Dinheiro trocado A informação que estava dentro Desse tubinho aqui E agora nesse momento A equipe da Polícia Militar Vai fazer aqui a apresentação Dos dois Feira Pode gravar com a gente Rapidinho Feira Pode gravar com a gente Rapidinho Vai, Feira Vamos aqui A gente vai conversar nesse momento Com o Cabo Ferreira Que vai fazer A apresentação Dos dois indivíduos Ferreira Os detalhes a respeito Da apresentação Desses dois indivíduos A equipe Recebeu informações Que eles estavam Provocando badera Lá no posto Paizão A equipe se deslocou Chegando lá Fez a abordagem E acabamos encontrando aí Essas pedras de crack com eles Eles estão na atitude suspeita De tráfico de drogas Estavam lá abusando Lá no posto E a gente chegou Fez a abordagem E encontramos essa droga aí Eles acabaram relatando Alguma coisa Para a equipe da Polícia Militar Não, não Ficaram de boa Calado Positivo O senhor Adalberto Ele tem um veículo lá E está cheio de produto de limpeza Aí a gente se procede, né? A gente estava aí No cometimento Positivo Estava aí Cometendo um crime aí O que a gente vê Que essa droga Ela tem Já é referente Para comércio Já está amarrado Positivo Fora o dinheiro trocado aí Que eles estavam Impostos A gente conversou Com o Cabo Ferreira A respeito Da apresentação Desses dois Indivíduos Agora nesse momento A equipe da Polícia Militar Vai tomar as devidas Providências O material Entorpecente Que acabou sendo Localizado Com os dois Também foi apresentado A informação Que agora A equipe da Polícia Militar Já vai Confeccionar o boletim De ocorrência Para poder Apresentar Ao delegado Plantonista O Luiz E o Aldo Alberto Acabaram sendo Apresentados Na noite Desta sexta-feira Após promover Baderno Ali na área Do posto Paizão E também acabou Sendo localizado Esse material Entorpecente O plantão Começa Bastante movimentado E a equipe Da Polícia Militar Nas ruas Inibindo E também Coibindo O tráfico De drogas Feito também